Seja bem-vindo ao Bloco de Notas. O tema de hoje e que de resto está no topo da atualidade portuguesa é dedicado à pobreza e à exclusão social. Como convidada temos a doutora Aurora Teixeira, professora da Faculdade de Economia do Porto. Antes de mais, doutora, agradeço a sua presença no Bloco de Notas das Regiões TV. A Faculdade de Economia do Porto realizou uma conferência da qual a setora foi co-organizadora neste que é o ano europeu do combate à pobreza e à exclusão social. Quais os motivos que levaram à concretização desta conferência? Esta conferência é uma segunda conferência, ou seja, nós já organizámos o ano passado o primeiro evento, dedicado também às questões de pobreza, mas no primeiro evento foi um evento mais pessoal, por assim dizer, e mais institucional da Faculdade, porque era em memória de uma colega nossa que faleceu e que precisamente se dedicava a estas questões de pobreza e exclusão social. Este segundo evento tenta ser um pouco mais aberto, trazer algumas individualidades da realidade política, como o doutor Edmundo, que preside também ao ano do combate europeu à pobreza e à exclusão social. E também novos investigadores nestas áreas que adviessem de psicologia, sociologia, economia e portanto áreas multidisciplinares que de alguma forma também tentam uma abordagem à pobreza nos seus vários ângulos e perspetivas. Quais foram os principais resultados desta conferência? Assim à partida? Portanto, basicamente estas conferências têm como modo também trazer algo, o que é que nas faculdades e também em cooperação com entidades que intervêm no terreno, quais são políticas ou quais são as políticas, as medidas que podem ser adotadas num contexto em que, como hoje nós vivemos, em que há uma maior crise e que apesar dos indicadores no início do ano, serem algo risonhos, no sentido de que a taxa de pobreza tinha crescido, mas o que nós sabemos é que há sempre um desfazamento entre as estatísticas e aquilo que acontece na realidade. E dado também... Ou seja, na realidade a pobreza não está a decrescer? Não, assim, nós para o ano, em princípio, teremos novas estatísticas que possivelmente nos darão um retrato muito diferente daquilo que foi o anunciado pelo governo no início do ano, nomeadamente no que diz respeito ao risco da pobreza e à taxa de pobreza. E portanto, nós desde 1995, e foi isso que foi basicamente veiculado, tivemos um decréscimo, se olharmos de 1995 para 2007, um decréscimo da taxa de pobreza, 23% para 18%, mas a questão é que nós estávamos a estudar os anos transados, ou seja, um ano, dois anos anteriores. Agora, com a questão do desemprego, e sendo que o desemprego é uma das fontes mais diretas de pobreza, portanto, que incute um agregado familiar em que uma pessoa esteja desempregada é a partir de um agregado familiar com uma taxa de risco de cair na pobreza muito mais elevada. E como nós sabemos, infelizmente, no caso português, mas também para outros países da Europa, isso tem sido, basicamente, em cada mês, o que tem acontecido em Portugal, e portanto, o que nós prevemos é que, de facto, ao contrário daquilo que são as estatísticas mais recentes, que tenhamos uma taxa de pobreza acrescida e problemas sociais ainda mais exacerbados, pelo facto, também, em termos de políticas de apoio social, nomeadamente as políticas mais monetárias, em virtude daquilo que é a consolidação orçamental, por essa via também temos aí algum regresso, no sentido em que não há tanto apoio, portanto, as pessoas que há partidas... Peço desculpa por interromper, era precisamente aí que eu queria chegar. Que instrumentos, que medidas é que existem de apoio social? Assim, as medidas existem e até são múltiplas. A questão não é tanto da existência de medidas, mas qual é a incidência e quem é que abrangem. E o que nós sabemos é que, portanto, há cerca de três, quatro anos, não só foram introduzidas novas medidas, o RSI, portanto, o rendimento social em sessão, o complemento social em idosos, etc. Mas, a ideia é quem é que estas medidas abrangem. E pela mais recente regulamentação do governo, nós sabemos também que, basicamente, a justificação foi no sentido de introduzir rigor, no sentido de atribuição destes vários complementos, destes vários subsídios, mas também é um facto que essas regras introduziram diferentes componentes, nomeadamente, por exemplo, o rendimento per capita passou a ser calculado de diferente forma. Imaginamos só um exemplo assim muito corriqueiro, para as pessoas perceberem. Se, aqui, há um ano atrás, o rendimento per capita familiar era calculado, imaginamos que tínhamos dois adultos e duas crianças, o rendimento familiar era dividido por quatro. Hoje, com a introdução das novas regras, ele é dividido por cerca de 2,7, porque o primeiro adulto contra um, o segundo adulto contra 0,7, as crianças contam 0,5. O que significa que o mesmo rendimento é dividido por um número mais baixo. E, na sua opinião, esta medida é mais justa ou nem por isso? Assim, as medidas vistas de cima são sempre muito difíceis de se considerar justas. O que eu penso que, relativamente à questão do ataque e do combate à pobreza, têm que ser medidas muito locais e muito específicas direcionadas para cada caso. Tudo que é medidas que tendem a ser um cérebro a todos, são sempre medidas que vão favorecer alguns e em detrimento de todos. E, portanto, possivelmente, nós ouvimos sempre, através dos médicos, de facto, há pessoas que não merecem, que estão a receber o rendimento de inserção, mas também temos que ser justos e há pessoas que mereciam e que não estão a receber. Exatamente. E, portanto, a ideia é muito que... Como é que vamos encontrar esse rigor, essa justiça da atribuição dos subsídios? Porque em Portugal, infelizmente, há uma pouca cultura da descentralização. Ou seja, todas as nossas políticas são muito descentralizadas. E, portanto, há uma pouca dinâmica ao nível local de interação das várias entidades, nomeadamente a segurança social, nos seus polos mais locais e de interação com também a comunidade, nomeadamente as, por exemplo, as instituições de socialidade social, que poderiam ser um bom veículo de não só fiscalização como... Portanto, é uma palavra um pouco forte, porque as pessoas utilizam sempre isso numa ótica de que alguém está a prevaricar. Mas o que nós queremos aqui é uma sociedade mais justa e, portanto, que, de facto, as pessoas que precisem estejam a ser contempladas, mas também responsabilizar quem está a receber. Ou seja, nós também temos que, de alguma forma, dar a perceber quem está a usufruir destes subsídios, que não é só uma ótica de receber. Há também sempre uma contrapartida e essa contrapartida pode ser revelada no sentido da pessoa também dar valor e tornar-se uma pessoa melhor e uma pessoa ativa e contributiva para a sociedade. Ou seja, deve existir algum controlo sobre a distribuição de as coisas? Sim, sim, mas esse controlo deve ser feito numa política de proximidade, em que as entidades que mais conhecem as famílias mais necessitadas possam numa ótica... que estão no âmbito do terceiro setor, que já estão instaladas, mas que é necessário também que estejam organizadas e organizadas de um ponto de vista de rede e é isso que falta. Portanto, há muita boa vontade por parte destas entidades, mas depois muito pouco organização, o que dá a asa muito desperdício. Doutora, diga-me uma coisa, quando é que um cidadão é considerado pobre? Assim, em termos de rendimento é quando ele usufruia um rendimento que é inferior a 60% da mediana de rendimento. Isto traduzido para números à volta de 358 euros. Mas isto estamos a ver em termos de familiar. Portanto, a unidade é sempre a família. Exato. Ora, se nós pensarmos uma família em que o rendimento per capita mensal é inferior a 258 euros, nos dias de hoje, acho muito difícil ter uma vida digna. E penso que os melhores portugueses se encontram nessa situação, neste momento, não é? Portanto, cerca das últimas estatísticas, 18%. Mas de qualquer das formas, nós temos que ver também que 18%, incluindo, já estamos a contabilizar com toda a ajuda social. Exato. Se retirássemos a ajuda social, iríamos quase para os 50%, o que é dramático. E, portanto, claro que vivemos quase, podemos dizer, numa sociedade de subsídio dependente, mas é um facto que também não nos podemos, portanto, ligar da responsabilidade de garantir ao nosso próximo, uma vida que seja minimamente aceitável. Se bem que, mesmo ao nível, por exemplo, de pessoas que não têm acesso ao subsídio e desemprego, e que até ganham o complemento de desemprego, portanto, que é uma... mas ganham menos que os 358 euros. Exatamente. O que, de facto, é, nos dias de hoje, uma quantia... somenteia... É quase impossível a pessoa sobreviver. É impossível de sobreviver.